O desembargador Roosevelt Queiroz Costa do Tribunal de Justiça de Rondônia concedeu na quarta-feira prisão domiciliar aos quatro prefeitos presos na operação reciclagem em flagrada no final do mês de setembro pela Polícia Federal Gislaine Clemente do MDB, Glaucione Rodrigues do MDB, Luís Ademir Choque do PSDB, Marcito Pinto do PDT são suspeitos de participar de um esquema de corrupção Durante o tempo em que estiveram presos, Glaucione Rodrigues de Cacual e Luís Ademir Choque de Rolim de Moura alegaram que havia uma demora excessiva no prazo porque a denúncia ainda não havia sido oferecida Gislaine Clemente de São Francisco do Guaporé justificou o pedido argumentando que tem um filho de cinco anos que necessita de cuidados próximos e Marcito Pinto de Giparaná pediu para deixar a prisão por ter quadro depressivo grave Os pedidos feitos até então haviam sido rejeitados Contudo, na decisão de quarta-feira o magistrado diz que reavaliou as circunstâncias do caso e com o encerramento dos atos investigatórios com a apresentação do relatório final e a oferta de denúncia pelo Ministério Público a prisão cautelar fosse substituída pela prisão domiciliar A liberação para a prisão domiciliar foi concedida em oposição à manifestação do Ministério Público que defendia a manutenção das prisões preventivas Entretanto, o desembargador determinou medidas cautelares aos prefeitos afastados que se descumpridas podem resultar em nova decretação de prisão conforme a decisão judicial Os prefeitos deverão cumprir as seguintes medidas Recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 19 horas bem como nos finais de semana, sábado e domingo e feriados locais e nacional Comparecimento em juízo sempre quando for intimado Proibição de acesso ou frequência à Prefeitura local e seus demais órgãos diretos ou indiretos A proibição de manter contato com demais investigados da operação reciclagem assim como colaborador do feito, seja pessoalmente ou virtualmente Ainda que por interposta pessoa, a exceção se aplica a Daniel Neriga e Glacione Rodrigues que são casados E também a proibição de deixar a comarca sem expressa autorização judicial